...pelo menos como opção para esse jogo do domingo. O grupo que chegou nessa semana, no final da semana passada, é um atleta, quem estava tem treinões essa semana foi o Leonardo Luiz. Mas como a sua condição física ainda não é ideal para participar do jogo, então ele fica de fora. Então os jogadores que chegaram recentemente, tem um jogador que vai ser convocado para esse jogo. A defesa é uma defesa praticamente, vamos dizer, totalmente improvisada com relação a goleiro. Dá para encarar o goleiro? Com relação a goleiro. A defesa do lateral direito é volante, o Max sai da esquerda, vem para a direita, o Bruno é quarto zagueiro. Enfim, quer dizer, é uma defesa que você arrumou aí para esse compromisso. Para esse não, não precisa. Vem claro, desde o jogo passado, que o Felipe jogou na direita, o Bruno jogou no meio, o Gerardo jogou na esquerda. Então vai ser o segundo jogo. No jogo passado, eles corresponderam totalmente a nossa expectativa, estão treinando bem. Logicamente, a gente entende que aqui não é a situação ideal, não gosta de improvisação, mas só que os jogadores que jogam nessa função, não estão no ideal da sua performance atlética, então nós estamos prestigiando esses atletas, o Felipe foi muito bem, o Bruno também, o próprio Jean Monta. Pretende ainda alguma contratação, Flávio? Olha, nós praticamente estamos com o grupo quase definido para essa pré-temporada e início do campeonato cearense. Então, na falta de anos, apenas um jogador para complementar esse grupo, esperamos que nesse final de semana, no atual mês da próxima, a gente possa definir. É a posição de primeiro volante, que é a única posição que a gente está buscando para definir esse grupo. E Flávio, como é que vai ver a situação desses dois jogos conquistar um título pelo treino de arco? Olha, sempre é importante conquistar título, o time da grandeza do Fortaleza, toda competição na qual disputa sempre vai ser cobrada, sempre vai buscar título. Então, uma competição oficial da Federação Cearense de Futebol, nós temos esse objetivo, respeitamos o Guarani Sobral, que foi campeão da Copa Fala de Esforça, então a gente respeita, porque nós não podemos subestimar adversário nenhum, a partir do respeito, nós vamos nos empenhar muito mais em busca do nosso objetivo, que é vencer. Jogar dentro de casa é muito melhor, né, Flávio? Sim, sempre é bom jogar dentro de casa, logicamente com o apoio total do nosso torcedor seria melhor, mas infelizmente não vamos poder contar com o apoio do nosso torcedor, correto? Mas dentro de casa o grupo é consciente de que jogando dentro de casa ou fora de casa, o Fortaleza sempre vai buscar vitória. A primeira competição do ano, o primeiro, digamos assim, que Fortaleza poderá conquistar o primeiro título do ano e o torcedor do Fortaleza logicamente quer nos cuidar desse título, Flávio. E você tem estudado o seu aniversário com o Guarani Sobral? Sim, a gente tem um... tem dois profissionais que trabalham como analista, que procuram as informações e passam para nós, né? Então nós temos as informações sobre o Guarani de Sobral, dos jogadores que permaneceram, dos jogadores que foram contratados, dos jogadores que saíram. E o Júnior vem fazendo um bom trabalho no Guarani de Sobral há mais de um ano, entre o Júnior e o Cearense. Então vai ser um difícil adversário, mas são dois jogos esse primeiro jogo. O nosso objetivo é buscar uma vitória para obter uma vantagem para o jogo de volta. O Flávio? O Flávio, você falou em Júnior e o Cearense. Como é que você se sente, você sendo um treador Cearense, com uma cara nova aí no comando técnico, uma grande equipe que é um Guarani de Sobral? Já conquistou o título, né? Já conquistou uma taça para nova. Ele foi seu jogador, mas é certo ter um companheiro, um ex-jogador que foi seu jogador e ser treinador de futebol. Olha, fico muito feliz e muito satisfeito com a novação, né? O futebol, um treinador, ele não é eterno, né? Daqui uns 10 anos também já pendura, já o boné, o apito. Então tem que haver essa novação. E o Júnior realmente já começou muito bem, já tem o título do Fars-Volk, vai para a Copa do Brasil. Fui meu jogador, também dirigiu o Júnior duas ou três vezes. É um cara muito concentrado, muito profissional. E estimula também, né, os jovens atletas que já pararam, no caso, vou falar aí, Júnior Pipoca, e Arly, e outros mais aí, que possam também se apropriar por essa profissão e terem sucesso também. Claro, o título do Guarante Sobrano é muito bom por cima. Tem três bons cabeçadores, são o Batuta, o Breda e o Anderson Sobral. A média do Valdez em teste de treinamento estituais, ela não é muito alta. Mas você fez um treino aqui, pisando muito essa javadeira. Foi pensando no Guarante Sobral, foi nesse estudo? Exato, né? Quando a gente faz um treinamento de bola parada defensiva, para a gente procurar posicionar o grupo de jogadores que vai defender, e procurar também a evolução dessa bola parada, né? Que hoje no futebol moderno define muitos resultados de partida, né? Logicamente que nós temos essa deficiência com relação à estatura da equipe, mas a gente procura trabalhar e procurar situações que possam também comprometer o aniversário com relação ao número de jogadores que o aniversário coloca na área. O Flávio, apenas um mês de trabalho, você é a frente do Fortaleza, vai ser a sua primeira competição oficial. Qual o balanço que você faz até agora desde que você chegou até a vez da primeira partida? É verdade, né? Iniciamos o dia, e vai ser menos de um mês, exatamente, e vai ser 27 dias, né? Começando no dia 14, né? Olha, veja bem, os jogos, durante uma pré-temporada, eles são essenciais, né? Para a preparação da equipe. Então, não são jogos amistosos, mas vão ser dois jogos oficiais. E o balanço que nós fazemos é que os jogadores que nós estamos levando, que jogaram domingo contra o Paraguá, que estão indo para o jogo agora, primeiro jogo contra o Guardiço Abraão, são jogadores que se apresentaram dentro do dia 14, e dentro do grupo Fortaleza são aqueles que estão mais preparados com relação a todos os aspectos para poder atuar. Flávio, queira ou não, são jogos oficiais, esse primeiro jogo do domingo, um jogo oficial, que marca a sua reestreia no comando do Fortaleza. Como é que você está sentindo em relação a isso, o apoio do torcedor, está feliz aqui nessa volta? Sim, muito feliz. Domingo, já, o torcedor deu uma prova na mente que acredita na equipe, no potencial desse grupo, lotando o estádio do Psy, ao City Santos, coisa que poucos imaginariam que isso ia acontecer. Logicamente, nós queríamos muito que esse jogo também fosse com a presença do nosso torcedor, mas, infelizmente, a legislação não permite. Então, mas o torcedor vai ficar acompanhando pelas rádios, pelo site, pela televisão, e nós estamos muito compromissavelmente em dar essa resposta positiva. Eu sempre falo com o grupo de atletas, os resultados de vitórias fortalecem o trabalho de todos nós. O ambiente do Fortaleza hoje, o Flávio é um ambiente leve, ambiente tranquilo, vocês que sempre deixam de água, agora, novamente, ferrando o Fortaleza, como é o seu sentimento hoje do Fortaleza? Não, de pura tranquilidade e de responsabilidade. O nosso ambiente de trabalho, graças a Deus, é um ambiente positivo, um ambiente de fraternidade, porque, veja bem, um tipo de futebol, ele não pode ter 11 jogadores, tem que ter 28, 31 jogadores, e todos os jogadores, esses jogadores, unidos pelo ambiente saudável. E, graças a Deus, nós temos esse ambiente hoje do Fortaleza, e vamos procurar, sempre, mantê-lo. O Araní de Sobral, é um bom teste, Flávio, que foi campeão da Copa Fares lá, se eu não estou enganado, essa competição acabou, acho que foi no final de novembro, né? Isso. Então, ela tem um esqueleto, ela tem uma base boa, lógico que perdeu alguns jogadores, perdeu, perdeu os dois atacantes, perdeu o Meia, os três atacantes foram o Dudu e o... o Thiago Fulano, o Fulano, perdeu o Meia também, que foi para a Bahia, o Titinho, mas o restante do grupo, são jogadores que já estão mal, os dois laterais são muito bons, o próprio irmão do Daniel Sobralense, também é um bom jogador, muito rápido. Então, sim, é um bom teste, porque vai dar uma condição para a gente, de preparação para o campeonato SE. O Flávio, como é que você viu aí a derrota prematura do Tricolodiácio na primeira fase da Copa São Paulo de futebol e João, e se desvaloriza alguns jogadores assim? Olha, logicamente que nós sentimos, né? Todos nós fazemos o Fortaleza, a sua comissão técnica, o Jorge e a Carlos, porque a equipe teve um início de competição muito bom, né? Venceu de 4 a 0, depois perdeu o segundo jogo, e a gente gritava que dava para a gente conseguir uma vitória contra o Santo Andemos, infelizmente, não foi possível, tivemos jogadores dispostos durante a partida, mas a competição é muito difícil, né? Então, desse grupo que chegou de São Paulo hoje, para esse jogo de domingo quando o Daniel Sobral, o lateral e volante Bruno vai estar convocado, como também o primeiro volante Nonato. E, Claudio, você tem muito estado no futebol cearense como atleta, como treinador, bateu na trave, põe em casa, como é agora para você, está defendendo o Fortaleza no Campeonato Estadão. O que é que isso significa pessoalmente para você poder ser campeão cearense defendendo o grande clube da capital? Uma grande oportunidade da bola entrar, né? Já que bateu duas vezes na trave, agora é uma grande oportunidade, dirigindo um grande clube, um grande clube, com um grande elenco, uma grande estrutura, uma grande torcida. E estamos trabalhando, né? Com seriedade, com empenho, com qualidade do trabalho também, para que a gente possa realmente fazer um grande campeonato cearense e conquistar o fim de campeonato. Cláudio, pelo que a gente viu aqui, você está utilizando só uma cartilante em três meias e o Dudu, ele tem uma nova posição onde ele está sempre na área agora finalizando. Quem é o Dudu? O Dudu Cearense. Sim, o Dudu, ele tem treinado na função de segundo volante, já entrou no jogo contra o Maraguato, fez um gol ontem também no segundo tempo, entrou e foi um dos jogadores que mais finalizaram, no segundo tempo do jogo. Veja bem, o Daniel Sobralense é meio de origem, mas de algum tempo já que joga de atacante, de segundo atacante, jogou na Europa, jogou ano passado mesmo pelo Fortaleza, na Copa do Nordeste, então é um jogador que é atacante também, correto? Então, e vai jogar nesse jogo contra o Guarani Sobral nessa função. A função do Daniel contra o Guarani não vai ser de meia, vai ser função de atacante. Flávio, contra o Maraguato, a gente prestou uma atenção, eu presto a atenção na questão que o último centro da Europa não teve chance de finalização, não teve uma bola. Foi um grande erro que aconteceu no passado. Isso vai ser trabalhado para ser modificado para ser modificado para o Maraguato Sobral ou você, o topo do Eduardo, para dar mais aquela movimentação e não ter dependência sempre no mundial? É verdade, também concordo com você. Eu procuro cobrar o atacante, principalmente esse centroavante, quando a bola chega, ele finaliza e não faz o gol, mas isso não aconteceu com o outro. Mas essa questão também que você falou da mobilidade, do condicionamento físico. Talvez tenha sido até uma percepção começar aquele momento com o Rússio no jogo. O Rússio não está no seu atual, nesse momento, ele não está na sua melhor performance. Então, eu ia aproveitar a oportunidade para dizer para vocês, para o torcedor, que na pré-temporada são situações que variam muito. Jogadores que entram de forma mais rápida, jogadores que precisam mais de um tempo. Coisa que está acontecendo com o próprio Rússio, que requer mais de um tempo para demonstrar o seu potencial. Porque é um atleta que faz bem o pivô, que gira muito bem para o lado direito, para o lado esquerdo. Então, ele requer mais um tempo para trabalhar, para mostrar todo o seu potencial. E com relação a essa mobilidade ofensiva, Daniel e Eduardo estão mais preparados nesse atual momento, encaixando os vales também nessa função de meio e terceiro atacante, para justamente ter essa mobilidade ofensiva que faltou no primeiro tempo de jogo contra o Maraguay.